Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil O mundo inteiro jamais descreveu Sua poesia de encantos meus Deixou história linda Seu nome na glória vive ainda Salve este vulto varonil Amado poeta do nosso Brasil Foi a Bahia quem nos deu Sua poesia o mundo jamais esqueceu Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil O mundo inteiro jamais esqueceu Sua poesia de encantos meus Deixou história linda Seu nome na glória vive ainda Salve este vulto varonil Amado poeta do nosso Brasil Amado poeta do nosso Brasil Foi a Bahia quem nos deu Sua poesia o mundo jamais esqueceu Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil O mundo inteiro jamais esqueceu Sua poesia de encantos meus Deixou história linda Seu nome na glória vive ainda Fechou história linda Fechou história linda Seu nome na glória vive ainda Seu nome na glória vive ainda